Hey, levanta aí que hoje a vida pode ser melhor do que foi ontem Use sua força pra lutar, eu sei Às vezes tudo parece difícil, mas correr atrás É a chance que se tem de poder melhorar E quando o mundo parecer cair na sua cabeça Não se esqueça, tenha calma e paciência E quando tudo parecer pesar nas suas costas Você tem as respostas na sua consciência A vida é muito curta pra se arrepender E ninguém pode ser feliz por você Todo dia nasce um novo sol Todo dia é dia de ser bom É dia de se refazer E viver bem é entender que todo amanhã É uma nova chance pra poder vencer Todo dia nasce um novo sol Todo dia é dia de ser bom É dia de se refazer E viver bem é entender que todo amanhã É uma nova chance pra poder vencer Hey, não se esqueça que seus sonhos podem te levar aonde você quer Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar, talvez Os planos podem demorar, mas não desista Nunca tenha fé Você tem que acreditar Tudo vale a pena quando se é verdadeiro Então se faça inteiro Em qualquer coisa que fizer E o mundo é feito pra quem se levanta Luta todo dia como um guerreiro E não importa o que vier A vida é muito curta pra se arrepender E ninguém pode ser feliz por você Todo dia nasce um novo sol Todo dia é dia de ser bom É dia de se refazer E viver bem é entender que todo amanhã É uma nova chance pra poder vencer Todo dia nasce um novo sol Todo dia é dia de ser bom É dia de se refazer E viver bem é entender que todo amanhã É uma nova chance pra poder vencer É uma nova chance pra poder vencer É uma nova chance pra poder vencer MÚSICA Desce mais uma E Que essa noite eu tô de boa Eu vou pirar até amanhecer Desce mais uma E Desce mais uma E Eu quero mais é enlouquecer Desce mais uma E Que essa noite eu tô de boa Eu vou pirar até amanhecer Desce mais uma E Desce mais uma E Eu quero mais é enlouquecer Não vou pensar em nada que não seja diversão Só quero alegria Não quero confusão E não me importa onde, hoje eu só quero festejar Qualquer lugar no mundo vai ser o melhor lugar Vou esquecer de tudo que me traz preocupação Eu tô na pilha de pirar e muita curtição Desce mais uma E Que eu vou comemorar Não tenho hora pra ir embora Hoje eu vou me acabar Desce mais uma E Que essa noite eu tô de boa Eu vou pirar até amanhecer Desce mais uma E Desce mais uma E Eu quero mais é enlouquecer Desce mais uma E Que essa noite eu tô de boa Eu vou pirar até amanhecer Desce mais uma E Desce mais uma E Eu quero mais enlouquecer Não vou pensar em nada que não seja diversão Só quero alegria, não quero confusão E não me importa onde, hoje eu só quero festejar Qualquer lugar no mundo vai ser o melhor lugar Vou esquecer de tudo que me traz preocupação Eu tô na pilha de pirar e muita curtição Desce mais uma E! Que eu vou comemorar Não tenho hora pra ir embora, hoje eu vou me acabar Desce mais uma E! Que essa noite eu tô de boa Eu vou pirar até amanhecer Desce mais uma E! Desce mais uma E! Eu quero mais enlouquecer Desce mais uma E! Que essa noite eu tô de boa Eu vou pirar até amanhecer Desce mais uma E! Desce mais uma E! Eu quero mais enlouquecer Desce mais uma E! Que essa noite eu tô de boa Eu vou pirar até amanhecer Desce mais uma E! Desce mais uma E! Eu quero mais enlouquecer Teus olhos tem um imã que atrai os meus Você parece que foi feita pra me completar Contemplar o seu sorriso e me deixar ser seu Fica tudo bem melhor quando você está Adoro esse seu jeito doce de me olhar Adoro sua voz quando quer me conquistar Tudo fica mais perfeito perto de você Adoro refazer seus traços, sentir seu cheiro, seus abraços Quando você fica longe eu fico louco pra te ver Você sorriu e me deixou sem jeito como quase sempre E eu já não quero mais um segundo sem você Eu perco a minha paz, fico maluco pra te ver Eu quero você pra sempre aqui perto de mim Até o fim me diga que sim Eu posso te fazer feliz como você me faz E muito mais, eu sei a medida certa do seu jeito de amar Leve como o ar, intenso como o mar Não vejo mais a vida sem os beijos seus Eu crio caso com um acaso pra te encontrar E tudo que eu mais quero é poder te dar o que é meu Pra gente ser feliz em qualquer lugar Você me olhou e eu me apaixonei de novo como sempre E eu já não quero mais um segundo sem você Eu perco a minha paz, fico maluco pra te ver Eu quero você pra sempre aqui perto de mim Até o fim me diga que sim Eu posso te fazer feliz como você me faz E muito mais, eu sei a medida certa do seu jeito de amar Leve como o ar, intenso como o mar E muito mais, eu sei a medida do seu jeito de amar Hoje é dia de noite, hoje a noite me tem Hoje eu vou ser só da noite, hoje eu não sou de ninguém Hoje é dia de noite, hoje a noite me tem Hoje eu vou ser só da noite, hoje eu não sou de ninguém Vou seguir os sinais das luzes artificiais que iluminam o céu Hoje eu quero tudo que eu posso ter Hoje eu quero quem não queira me esquecer Vou me prender na corrente da liberdade Fora do alcance da retina da rotina Fora do alcance de quem saca a minha sina Eu quero muito mais amor e paz Amor e paz e tudo que há de bom Quero alegria sem censura em si Eu não vou me rodular, não vou me preocupar Porque eu só posso ser o que há de melhor em mim Hoje a noite é nossa, hoje a noite é festa Pra mim a noite é bossa, é só o que interessa Hoje a noite é nossa, hoje a noite é festa Pra mim a noite é bossa, é só o que interessa Vão seguir os sinais das luzes artificiais que iluminam o céu Hoje eu quero tudo que eu posso ter Hoje eu quero quem não queira me esquecer Vou me prender na corrente da liberdade Fora do alcance da retina da rotina Fora do alcance de quem saca a minha sina Eu quero muito mais amor e paz E tudo que há de bom Quero alegria sem censura em si Não vou me rodular, não vou me preocupar Porque eu só posso ser o que há de melhor em mim Hoje a noite é nossa, hoje a noite é festa Pra mim a noite é bossa, é só o que interessa Hoje a noite é nossa, hoje a noite é festa Pra mim a noite é bossa, é só o que interessa E aí é só o que interessa E aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu quero mais, muito mais. Eu tenho tudo pra te dar prazer. Vou deixar na sua boca o gosto doce do desejo. Com um beijo que você não vai esquecer. Você vai ficar louco. Pra mandar essa vontade, você vai querer me ter. Vai querer me ter, vai querer me ter, vai querer me ter. Vou te levar pra dinamitar todas as dores no mundo. Vou te levar pra qualquer lugar, te dar um tanto de tudo. Vou provar o seu gosto, descobrir o seu corpo e desvendar os segredos que te dão prazer. Vou te amar como nunca, te levar a loucura. E só dormir depois que o sol nascer. E se essa onda te pegar, você vai gostar. Deixa essa onda te levar pra você ficar. E se essa onda te ficar, você vai gostar. Deixa essa onda te levar. Vou te levar pra dinamitar todas as dores no mundo. Vou te levar pra qualquer lugar, te dar um tanto de tudo. Vou provar o seu gosto, descobrir o seu corpo e desvendar os segredos que te dão prazer. Vou te amar como nunca, te levar a loucura. E só dormir depois que o sol nascer. E se essa onda te pegar, você vai gostar. Deixa essa onda te levar pra você ficar. E se essa onda te ficar, você vai gostar. Deixa essa onda te levar. E se essa onda te pegar, você vai gostar. Deixa essa onda te levar pra você ficar. E se essa onda te ficar, você vai gostar. Deixa essa onda te levar. Se inscreva no canal. Que teoria nos explicaria? Ou será que não teria nenhuma explicação? Do nosso jeito tão particular Ser igual a todo mundo quando tem uma paixão Parece até uma epidemia Essa mania da filosofia de Platão Deixar o mundo inteiro mundo E só ouvir a voz do coração Perder a noção do tempo E não ter tempo a perder Ficar com todas as horas para estar com você Achar que o mundo é feito só de dois E que a vida é uma canção de apo clichê Amar é entender que não há vida sem amor Amor, eu percebi que a minha vida é te amar Minhas melhores horas são as horas com você O tempo parece parar Amar é entender que não há vida sem amor Amor, eu percebi que a minha vida é te amar E nunca mais eu vou querer Te deixar Te deixar não Lá, lá, lá Sempre me pego nessa nostalgia Imaginando a alegria de estar com você Adoro respirar teu ar Adoro te encontrar pra me perder Minhas digitais em sua anatomia Minhas mãos conhecem a morfologia do teu ser Não posso mais imaginar Meu mundo sem te ter Eu perco a noção do tempo Não tenho tempo a perder Fico contando as horas para estar com você Meu mundo agora é feito só de dois E minha vida é uma canção de amor Amar é entender que não há vida sem amor Amor, eu percebi que a minha vida é te amar Minhas melhores horas são as horas com você O tempo parece parar Amar é entender que não há vida sem amor Amor, eu percebi que a minha vida é te amar E nunca mais eu vou querer Te deixar Ela curta seu barroque, dance e funk Qualquer som dançante O lance dela é dançar Seu rebolado, swingado me alucina Essa menina me fascina Ela sabe me enfetizar Adora ver a vida só É luz da lua Se olhar nos felinos E se vestir para matar A noite é dela Quase todos querem ela Ela sabe que é bela E sabe como se mostrar Quando ela chega no espaço Que a quera Ela se esquiva do meu lado Fingindo não me notar Se eu ignoro Ela rebola Insinuante Faz um olhar E se pede pra me provocar Porque pra eu ter essa mulher Eu sei que ela quer também Vamos juntos Fica tudo bem Tudo que eu quero Ela tem Por isso não precisa mais ninguém Eu quero ter essa mulher Eu sei que ela quer também Estamos juntos Fica tudo bem Tudo que eu quero Ela tem Por isso não precisa mais ninguém Eu acudirei Samba, rock, dance, funk Qualquer som, dançante O lance dela é dançar Seu rebolado Se linhado me alucina Essa menina me fascina Ela sabe me enfetizar Adora ver a vida Sobre a luz da lua Se olhar no espelho E se vestir para matar A noite é dela Quase todos querem ela Ela sabe que é bela E sabe como se mostrar Quando ela chega Não é espaço Que a quera Ela se esquiva do meu lado Fingindo não me notar Se eu ignoro Ela rebola Insinuante Faz um olhar E se pede pra me provocar Eu quero ter essa mulher Eu sei que ela quer também Quando estamos juntos Fica tudo bem Tudo que eu quero Ela tem Por isso não precisa mais ninguém Eu quero ter essa mulher, eu sei que ela quer também Quando estamos juntos fica tudo bem Tudo que eu quero ela tem Por isso não precisa mais ninguém As nossas diferenças é o que nos deixa iguais Eu já não quero mais viver sem ter a paz que ela Tanto espero, se for preciso, espero uma vida inteira Só pra ter ela pra mim Eu quero ter essa mulher, eu sei que ela quer também Quando estamos juntos fica tudo bem Tudo que eu quero ela tem Por isso não precisa mais ninguém Eu quero ter essa mulher, eu sei que ela quer também Quando estamos juntos fica tudo bem Tudo que eu quero ela tem Por isso não precisa mais ninguém Eu quero ter essa mulher, eu sei que ela quer também Quando estamos juntos fica tudo bem Tudo que eu quero ela tem Por isso não precisa mais ninguém Eu quero ter essa mulher Pra gente ficar junto Tudo que eu quero ela tem Por isso não precisa mais ninguém Eu quero ter essa mulher Eu sei que ela quer também Quando estamos juntos fica tudo bem Tudo que eu quero ela tem Por isso não precisa mais ninguém